Música Louvarei ao meu Senhor Ele é digno de louvor Dos meus inimigos me livrará Louvarei ao meu Senhor Meu Deus, vivi Bendita rocha é O Deus de nossa salvação Seja exaltado Meu Deus, vivi Bendita rocha é O Deus de nossa salvação Seja exaltado Louvarei ao meu Senhor Louvarei ao meu Senhor Ele é digno de louvor Ele é digno de louvor Dos meus inimigos Dos meus inimigos me livrará Louvarei ao meu Senhor Louvarei ao meu Senhor Meu Deus, vivi Bendita rocha é O Deus de nossa salvação Seja exaltado Seja exaltado Meu Deus, vivi Bendita rocha é O Deus de nossa salvação Seja exaltado Louvarei ao meu Senhor Louvarei ao meu Senhor Ele é digno de louvor Louvarei ao meu Senhor Meu Deus, vivi Bendita rocha é O Deus de nossa salvação Seja exaltado Meu Deus, vivi Bendita rocha é O Deus de nossa salvação Seja exaltado Meu Deus, vivi Bendita rocha é O Deus de nossa salvação Seja exaltado Meu Deus, vivi Bendita rocha é O Deus de nossa salvação Seja exaltado Louvarei ao meu Senhor Louvarei ao meu Senhor Louvarei ao meu Senhor Glória ao meu Senhor